Olá pessoal, aqui é o Márcio Mota, desenvolvedor do software 10 na Sorte. Nesse vídeo falarei sobre a combinação com grupos de dezenas utilizando o fechamento reduzido, que faz uso das nossas matrizes de combinações. Trata-se de mais uma técnica muito interessante de se utilizar, pois reduz ainda mais a quantidade de apostas de forma significativa. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar sempre por dentro das nossas novidades e dicas aqui do canal. Então pessoal, nesse método a gente acessa aqui o menu fechamentos matemáticos, é um fechamento reduzido com o uso de grupos de dezenas e vou para a configuração. Como esse método utiliza uma matriz, eu tenho que ter a matriz. E na versão 4, da versão 4 em diante agora, nós incluímos matrizes como parte do software. Não todas, mas fizemos a inclusão das matrizes mais utilizadas. Então quando você clicar aqui agora para abrir uma matriz, ele vai abrir já na pastinha da loteria. Mas neste nosso exemplo aqui, que eu vou usar também 10 grupos, a matriz não estará aqui na parte da lotomania, porque matriz são posições. Então aqui são 60 posições, 50, porque essas matrizes aqui a gente parte do princípio que você vai estar usando dezenas. Mas agora eu estou usando grupos de dezenas, então eu preciso de matrizes que combinam grupos, menos posições, porque meus grupos terão dezenas e mais de uma dezena a cada. Então como são, eu vou pegar 100 dezenas e vou fazer 10 grupos de 10, minha matriz tem que ter 10 posições. E se cada grupo tem 10 e minha aposta precisa ter 50, eu preciso unir esses 10 grupos 5 a 5. Então é uma matriz que combina 10 posições em 5. Matrizes que combinam 10 posições em 5, a gente acha na quina, não é isso? Porque as apostas da quina são com 5. Então eu venho aqui na matrizes, vou aqui na pasta da quina e vou procurar minha matriz com 10 dezenas, combina em 5. E aqui eu vou pegar, se fosse 10, 5, 5, 5, seria um fechamento total, dá 252 combinações. Nós fizemos isso no exemplo do outro vídeo. Mas aqui é um fechamento reduzido. E quando ocorre a redução? Quando esses três números últimos aqui são diferentes. Ou seja, eu combino uma quantidade em 5, mas eu fico feliz se eu acertar 4 e se saírem só 4. Aqui também poderia ser 5, que é o exemplo aqui de baixo. Cai ainda mais, mas aqui complica um pouco mais o entendimento. Então hoje, nesse vídeo, nós vamos tratar isso aqui, que já cai de 252 apostas, se fosse combinação total, para 51. Então vou selecionar aqui essa matriz e vou carregá-la para a memória. Como eu não uso dezenas fixas, eu não vou fazer uso desse campo aqui. E aí eu posso estar incluindo aqui meus 10 grupos, certo? Um a um. Ou eu posso abrir um arquivo de grupos, que é o nosso caso, que está aqui na área de trabalho, arquivos de teste, 10 grupos de 10 dezenas. Pronto. Estão aqui os 10 grupinhos sequenciais. Está ok, pessoal? E aí, matriz aberta, grupos abertos, iniciar, ele gera aqui para mim, os apostas, estão geradas simples assim, viram como foi rápido. E agora vamos entender o que aconteceu, como se desse a premiação aqui. Eu vou jogar esse arquivo aqui para a tela principal, vou fechar aqui. Ele está aqui. Ainda não salvei, não, tá? Nem precisa para o nosso exemplo. Então, vamos agora fazer a conferência. Então, eu quero conferir as minhas apostas. Ele abre aqui o seletor, porque a última opção utilizada aqui estava que eu vou conferir utilizando as dezenas que eu vou marcar aqui no seletor. Eu vou limpar aqui. E aí, o que a gente estava falando mesmo? Bom, eu peguei 10 grupos aqui, que eram as linhas, combinei 5 a 5, mas eu estou dizendo que a minha premiação agora precisa estar distribuída em somente 4 grupos para que eu tenha a premiação garantida. por isso que houve a redução, tá? Eu estou apertando um pouco mais a condição em troca de reduzir ainda mais as minhas apostas. Certo? Então, a minha faixa de premiação que eu desejo, seja 16, 17, 18, 19 ou 20, ela tem que estar distribuída, tá? Em, no máximo, 5 grupos. O zero também, tá? Se eu tiver 5 grupos onde eu não tive dezena nenhuma, em algum momento, aliás, 4, né? Porque aqui eu estou fazendo redução. Em algum momento, eu vou ter zero ponto, tá? Em alguma combinação que foi gerada, tá bom? Então, vamos simular isso, né? Para ver se é verdade. Eu vou pegar aqui 20 dezenas quaisquer e vou espalhar aqui em 4 grupos. Então, vou pegar aqui 5 aqui, vou botar 5 aqui, 5 aqui, 1, 2, 3, 4 grupos, né? Lembra que eu falei 4 grupos quaisquer, e meus grupos aqui são em linha. Então, marquei aqui. Eu vou ter 20 pontos, com certeza. Vou mandar conferir aqui. Tá lá. Espera aí que eu não marquei alguma coisa aqui. Só um minutinho. Vamos ver o que aconteceu. Deu 19. Eu só marquei 19. Ah, tá. Tem 19 só. Aqui faltou uma. Então, vamos repetir aqui a conferência. Tá lá. 20 pontos. Bingo! Coisa bonita, né? De ser. Então, se eu marcar... Deixa eu ver se teve 0 aqui também, né? Porque eu marquei 4. Olha lá. 1 com 0. Por que que deu 1 com 0, pessoal? Né? Porque eu tenho 10 grupos, né? Então, eu tenho 4 grupos aqui a premiação, mas nos outros 6 grupos, eu também não marquei nada. Tá vendo? Dá o efeito espelho. Certo? Eu pego 20 em 1 e pego 0 em outra combinação, aonde eu juntei 5 grupos que não teve premiação nenhuma. Tá? Então, trabalhar com grupo é uma coisa muito interessante. Você sabendo o que você está fazendo, tá? É uma excelente técnica de aposta. Então, eu simulei aqui 20, né? Agora eu quero simular. Olha, vou espalhar um pouco mais. Vou botar aqui num quinto grupo, tá? Então, agora eu só tenho 19 dezenas espalhadas. Foi o exemplo que eu fiz antes aqui. Vou conferir. Tá? Eu espalhei aqui. Olha lá. 1 com 19. Tá vendo? Se eu espalhar mais entre os grupos, agora eu só tenho 18 dezenas, né? Das 20 sorteadas espalhadas em, no máximo, 4. Tá? Eu vou conferir aqui a aposta. Eu só posso ter 18 pontos. Certo? Aqui ainda deu 1 com 19. Porque pode acontecer, tá, pessoal? A gente está trabalhando em cima da garantia mínima. Aqui ainda premiou 1 com 19. Por quê? Ele não combina em 4 grupos, combina em 5. Então, por acaso, esse espalhamento que eu dei aqui ainda pegou uma premiação, tá? Vamos espalhar um pouco mais. Vou desmarcar uma daqui. Vou marcar uma em um outro grupo aqui. É importante ressaltar que a gente está garantindo o mínimo. O máximo pode dar mais. Certo? Vou conferir aqui a aposta. Olha lá. Agora, ainda está pegando com 18. Eu tenho 1 grupo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Mas, mesmo assim, combinado de 5 a 5, eu ainda estou conseguindo pegar mais 1. 1 a mais do que aquilo que eu gostaria. Certo? Vou aqui conferir novamente. Olha lá. 1 com 16. E continua dando 1 com 18. Por quê? Eu estou espalhando pouco as dezenas. Mas, conforme eu vou espalhando mais, essa premiação vai diminuindo. Agora está espalhado bem aqui. Aqui não é praticamente 1 em cada grupo. Aqui, em tese, não dá para pegar nada. Vamos ver se, mesmo assim, ainda pega alguma coisa. Ainda pega 1 com 16 ali. E 1 com 15 aqui. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa dinâmica do uso de combinações por grupo com matrizes. Reduz ainda mais. E, para esclarecer um pouco mais, eu ainda fiz esse gráficozinho aqui. Que é o quê? Olha só. Eu tenho uma matriz qualquer. Essa matriz aqui, no caso, ela pega 5 posições e combina aqui, gerando 3 combinações de 3. Ela usa 5 posições. Mas, dentro dela, eu tenho 3 combinações geradas. Aqui, eu tenho 5 grupos. Eu fiz na mesma cor. Então, cada grupo vai ocupar uma posição. Certo? Então, o grupo 1 vai pegar a posição 1. O grupo 2, verde, vai pegar a posição 2. O grupo 3, azul, vai pegar a posição 3. O grupo salmão, aqui, que é o grupo 4, vai pegar a posição 4. Certo? E o grupo 5, que está na cor cinza aqui, vai pegar a posição 5. Então, olha aqui. A primeira combinação da matriz pega a posição 1, 2 e 3. Está ela aqui. A posição 1, 2 e 3, que tem as dezenas do grupo 1, 2 e 3, respectivamente. Que é, corresponde a esta combinação gerada aqui, sem cor. É isso aqui. A segunda combinação aqui da minha matriz pega a posição 2, 3 e 4. Então, eu tenho que pegar as dezenas do grupo 2, 3 e 4 e combiná-las aqui. Então, elas estão aqui. Ó, grupo posição 2, dezenas do grupo 2. Posição 3, dezenas do grupo 3. Posição 4, dezenas do grupo 4. E essa combinação aqui gera essa segunda combinação aqui. Tá? E a última combinação da nossa matriz, com essas três posições aqui, ela pega as posições 3, 4 e 5. Então, tem que pegar os grupos 3, 4 e 5. Eles estão graficamente representados aqui na mesma cor, né? E gera essa última combinação aqui. Tá bom, pessoal? Então, é um procedimento simples daqui pra cá, certo? Que passa por esses passos aqui que eu colori, pra facilitar o entendimento, pra que vocês saibam o que o programa está fazendo. Na verdade, ele pega aquela posiçãozinha lá dentro da matriz 1, vem aqui ver o grupo que você colocou como 1, pega esse grupo, coloca lá naquela posiçãozinha, faz isso por cada posição, e o resultado final são as apostas geradas com a quantidade de dezenas final desejada. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo. Desejo a todos vocês uma nota 10 na sorte, e que com o uso de nossas ferramentas e dicas, possam alcançar a sorte grande o mais breve possível. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.